Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um maravilhoso episódio de Academia School Simulator aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo. Galera, eu agradeço demais pra quem tá acompanhando essa série, eu agradeço demais se você tá deixando aquele like, eu agradeço demais se você deixou nos comentários aqui pedindo por mais coisas aqui nessa série. E eu já vou pedir de novo, galera, desce aqui, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida, você sabe que o conteúdo aqui vai ser bacana. E além do mais, galera, se você gosta de fato do canal, dá uma divulgada aí, espalha a palavra, chama seu amigo, traz ele pra cá, fala que aqui tem conteúdo bacana de School Academia, de repente ele gosta disso, ou pelo menos me diz aqui qual jogo você gostaria de acompanhar aqui no canal, tudo bem? Galera, vamos continuar nossa campanha? No último episódio, nós começamos o novo ano letivo, né, nós temos 160 alunos aqui no total agora, né, eu decidi aqui que seriam 20 alunos por turma. E galera, eu não tirei esse número, eu acho que eu não comentei, né, da onde eu tirei esse número, eu não tirei esse número do nada, tá? Existe aqui, aqui nas salas de aula, olha só, você consegue ver o bônus de ensino, tá vendo? Esse bônus aqui, ele pode começar a virar penalidade ou não, dependendo a quantidade de alunos que você tem na sala, né? E o que que acontece? Se eu me engano, acima de 25 ou acima de 30, esse bônus de ensino, ele começa a virar penalidade. Mas o fato é, o bônus de ensino, ele ajuda demais, porque, por exemplo, matemática e história aqui, perdão. Matemática e línguas até que vai, porque nós temos professores muito bons pra cada um, né? Só que aqui na parte de ciências, artes e outras coisas, nós não temos professores tão maravilhosos assim. Então, se nós ficarmos sem esses bônus aqui, sem esses bônus de efeito, acaba que a galera vai acabar reprovando nessas matérias e não é o que a gente quer, né? Então, dado essa situação, é melhor que você permaneça com o bônus nas salas pra que você consiga aprovação, que você consiga dinheiro, né? Consiga mais pessoas interessadas em entrar na sua escola e coisas desse tipo. Então, esse número 20, eu não tirei da minha cabeça. Foi eu analisando aquilo ali, avaliando aquilo ali, vendo, jogando um pouquinho off, vendo o que que tava acontecendo, o que que não tava. Por isso que eu decidi fazer dessa forma, tá bom? Ok, né? Galera, eu tava reparando. Provavelmente, nós vamos precisar dar uma melhorada nos nossos... Não nos vigias, cara, aqui é o vigia. Mas nos nossos... O pessoal da limpeza, caramba, fugiu o nome agora. Enfim, nós vamos precisar dar uma melhorada no pessoal da limpeza, porque tem muita sujeira ficando na nossa escola, tá vendo? Talvez contratar mais pessoas, eu confesso que eu ainda não pensei aqui no plano de ação. Mas o fato é, alguma coisa aqui vai ter que ser feita. Mas voltando, então, nós expandimos nossas cantinas, pegamos mais alunos, né? Expandimos a sala de audiovisual aqui, expandimos nossos corredores, fizemos uma segunda entrada aqui, só pra não ficar com apenas uma. Então, apesar... Ah, eu já ia falar, apesar de estar parecendo que todo mundo tá saindo por esse lado, bom, faz sentido, porque esse lado aqui tem uma cerca, né, galera? Aí não dá, né? Aí não dá. Ah, vamos destruir isso aqui? Será que destrói o chão também? Tomara que não, né? Será que destrói o chão? Tomara que não destrua o chão. Por favor, não destrua o chão. Só destrua a cerca. Só quero destruir a cerca, será que eu consigo destruir só a cerca? Ah, acho que isso aqui vai dar ruim, galera. Acho que isso aqui vai dar ruim. É, de fato ia dar ruim, tá? Vamos vender a cerca. Vender a cerca. Vender a cerca. Agora sim, agora funcionou. Aquilo ali ia dar ruim, com certeza. Segundo dia letivo, tô feliz. Poderia ter contratado mais professores pra treinar? Poderia, né? Lembrando que falta artes e educação física, salvo engano. Mas só o fato da gente ter o restante já me deixa feliz. Então isso aqui foi tirado. Agora, de fato, nós temos duas entradas, né? Eu poderia fazer isso aqui. Vamos alongar isso aqui? Vamos, galera. Vamos alongar isso aqui, ó. Eu gosto da ideia. Vamos alongar isso aqui, galera. Vamos passar grama aqui em tudo, ó. Vamos passar grama aqui em tudo. Seria legal ter grama desse... Ah, não aqui. Perfeito. Alguém suspeito. Ok. Vamos achar esse cara. Cadê esse cara? Vamos achar o suspeito. Meu Deus, cadê o suspeito? Eu não tô vendo o suspeito. Eu sou cego. Eu nunca acho esse cara. Tem algumas pessoas suspeitas aqui, né? Zacarias. Zacarias Moraes. Qual que é o nome do outro? Gabriel Fernandes. Ok. Expulsa o cara lá, galera. Por favor. Vai lá, vigia. Cadê o fucking vigia? Expulsa o cara, pô. Desordelos não atribuídos. Porra, meu. Atribui aí. Tá zoando? Valentão aqui. Não. Era só alguns fumantes aqui que não estavam atribuídos. Então tá tranquilo. Galera, vamos dar uma olhada aqui nas rotas rapidinho. Funcionários. Não. Aliás, logística. Vamos ver as prioridades do zelador. Não é prioridade. Aqui, rotinhamento do zelador. De fato, falta zelador. E falta zelador pra essa região aqui também. Tá vendo, galera? Tá vendo isso aqui? Voltando aqui. Ah, deixa eu consertar isso aqui. Antes que eu me esqueça. Galera ali que não tá muito feliz. De novo! Alguém suspeita de novo? Tá aqui? Não. Tá no meio aqui, quando é assim. Tá vendo? Não. Cadê o cara? Com certeza vocês já viram. Deve tá rindo. Meu Deus. O Aque é cego. Alguma coisa do tipo. Mas eu ainda não vi, galera. No meio dos funcionários não estão. Os banheiros... Uh! Tem uma galera doente. Eu tenho que verificar isso aqui. O que tá acontecendo, tá? Galera doente ali. Não gosto. Não gosto. Cara, eu sou muito cego. Olha o cara aqui. Eu fiquei duas horas procurando o cara. E eu confesso que eu só fui ver agora. Galera, uma coisa que me chamou a atenção. Que a galera tá ficando doente. Eu não sei exatamente porquê. Vamos aqui na enfermaria. Vamos ver o que tá acontecendo. Tem quatro pessoas doentes aqui. Eu sinceramente não sei porquê. Vamos na satisfação. Não tem ninguém feliz. Ou seja, banheiros estão sendo suficientes. Limpeza tá sendo suficiente. Enfim. Seria muito bom aqui. Vamos contratar aqui mais dois zeladores, por favor. Beleza. Eu vou atribuir esses dois zeladores às minhas rotas. Vamos nas rotas aqui. Eis a questão, né? Como é que eu fazia agora era editar rota. Eu clicava na rota. Exato. Vamos adicionar mais um zelador aqui. Perfeito. Deixa eu clicar aqui nessa... Editar de novo. Tô editando, né? Aqui nessa rota. Vamos colocar mais um zelador aqui. Sobrou um aí perdido, né? Mas eu preciso criar outra rota nessa região aqui. Tá vendo, galera? Então, provavelmente, eu vou ter que contratar aqui pelo menos mais dois zeladores, né? Mais um, dois. Perfeito. Vamos criar essa rota aqui rapidinho. Ok. Ficou uma rota um pouquinho grande e eu esqueci dos banheiros. Mas tudo bem. Deixa eu colocar um zelador. Dois zeladores. Oh, God. Faltou ainda? Ainda tá vermelho? Fala sério. Talvez a rota esteja grande demais, galera. Mas vamos contratar aqui mais zeladores. Um, dois. Tranquilo. Vamos na logística de novo. Roteamento. Quanto, mais... Ok. Cinco zeladores aqui é o suficiente, né? Então, agora, é pra tudo ficar limpinho. Seria interessante ter um zelador solto pra ele cuidar dessa região aqui também, galera. Vou contratar mais um zelador. Oh, God. Eu tô acabando com o meu dinheiro. Só contratando zeladores. Não gosto da ideia. Zeladores são caros. Duzentão por dia. Ok. Pronto. Ok. Mas, enfim, né? Se precisa, precisa. Deixa essas coisas acontecerem. Vamos esperando o tempo passar aqui. O monte foi pego. Yay! Ele é levado pra detenção, né? Eu não tenho que colocar ele aqui. O que não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, mas tudo bem. O monte foi pego. E espero que a limpeza agora aconteça. Uma das coisas que nós temos que fazer, né? Daqui a pouco, vai ser justamente... Cara, essa aqui vai ser a salinha do vice-diretor. Porque ela já tá meio pronta aqui, né? Vamos construir isso aqui. Aproveitar que já foi feito. Vamos aqui na parede. Eu não sei exatamente o que o vice-diretor faz, galera. Mas vai me dar grana, então... Pra mim é o suficiente. Eu fico feliz o suficiente. Vamos fazer isso aqui. O que eu tô usando nos escritórios? Só pra eu saber. Não tem exatamente uma coisa que eu tô usando? Não, tem sim. Opa! Vê de ver um negócio aqui que tá tragado. Vamos consertar, tranquilo. Ah! Que piso é esse? É azulejo? Não, não é. Deixa eu descobrir aqui, galera. Tá, galera. Eu descobri. É o Versilis. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele aqui. Tranquilo. Ah! Vamos construir aqui também uma porta. Porta. A porta aqui virada pra baixo. Tranquilo. Fechou. Ah! E aqui nós temos que fazer o escritório, certo? Eu acho que é o escritório, pelo menos. Ah! Deixa eu ver aqui se tem diretor. Não. É escritório mesmo. Escritório. Faz aqui. Tem o escritóriozinho. Tranquilo. E ali eu preciso de mesa e etc, etc. Vamos pegar aqui nos objetos. Vamos na parte do escritório. Tranquilo. Vamos fazer a mesa aqui. A mesa aqui tá ótima. Ah! O arquivozinho aqui. Eu gosto da ideia. Vou colocar o arquivo. Vou colocar o fax. Perfeito. Ficou o escritório fechado, né? Daí é só contratar o professor. Contudo, a gente não tem... O professor, não, galera. Perdão. O vice-diretor. Oh! Fuck's sake. Guerra de comida. Eles começam guerra de comidas geralmente porque eles não têm... Lugar o suficiente pra... Pra... Comer, galera. Ah! Então essa cantina aqui, ela tem que ser aumentada urgentemente, tá? Deveria estar nas nossas prioridades ali, mas acabei fazendo outras coisas. Ah! Eu tenho estudante rude. Isso não é legal. Ah! Meus fundos estão acabando. Isso eu já tinha anotado. E agora, galera, eu simplesmente tenho que contratar o vice-diretor. Provavelmente ele não é caro. Cinco mil. Oh, God. Cinco mil? What the fuck? Tá bom. Vai ser dois dias aqui. Vamos esperar o tempo acontecer. Uma das coisas que eu gostaria de estar fazendo também seria melhorando a velocidade de limpeza. Que, salvo engano, são esses esfregões, essas coisinhas aqui que nós precisávamos. Por enquanto, não dá pra eu fazer nada porque a gente não tem grana. Vamos esperar aqui o tempo acontecer. Cara, por que que... What the fuck? Assim, aqui tá tudo sujo. Por que que a galera não limpa? E vamos ver aqui nos relatórios se tem alguma insatisfação. Por enquanto, não. Então, tá tranquilo. Insatisfação controlada. A galera veio comer, né? Isso aqui são os heladores. Justamente a galera que vai fazer essa limpeza aqui. Eu espero em algum momento. Alguém? Alguém? Por que? What? O cara chegou aqui e deixou? Aí ele veio limpar aqui do outro lado. Por que que você tá limpando isso aqui e não isso aqui? O cara tá zoando. É, ele tá zoando. Oh. Aí não, pô. O cara ali fazendo zoena. E o vigia não viu. Os vigias de hoje em dia, viu? Vamos arrumar isso aqui. Arrumar isso aqui. Tudo quebrando no negócio. Isso que dá jogar no very hard. Ah, mas tá bom. Ah, eu tenho escritório de advocacia, né? Tá uma coisa que eu tinha esquecido. Conserta aí. Eu espero que o vice-diretor mande consertar esses negócios automáticos. Eu realmente quero contratar ele justamente com esse intuito, cara. Deixar as coisas acontecerem aqui. Na verdade, galera, tá escrito aqui, ó. O vice-diretor, ele só vai me ajudar com os desordeiros, né? Ao invés de eu ter que ficar fazendo aquilo de manual, ele vai fazer automático. Imagino eu que a questão de consertar as coisas automático. Eu vou precisar criar algumas rotas para os trabalhadores, tá? Provavelmente vai ser isso. A galera tá feliz, tranquilo. Vamos aqui na desordem. Vamos mandar os fumantes para a detenção. Acho que isso aqui tá ok. Valeu, então. Tem algum? Não, não tem. Só tinha um. Ele já tá sendo cuidado. E é isso. Beleza, galera. Juntamos a grana aqui necessária. Vamos contratar agora o nosso vice-diretor. Vou colocar ele aqui. Deixa eu já clicar aqui no escritório que ele vai ficar. Agora que ele fique. Ficou, ok? Ele já se apossou lá. Era o único que tinha, né? Então, concluímos aqui o vice-diretor. Ganhamos uma grana. Tô feliz com isso. E agora eu posso pegar a próxima missão. O que eu quero fazer, galera? Na eficiência disciplinar... Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Aqui. Trabalhadores e manutenção. Já achei. Vamos aplicar aqui. Eu quero pesquisar as rotas de trabalhadores. E criar duas rotas de trabalhadores. E atribuir um a cada rota, tá? Então, deixa eu pegar isso aqui. E as rotas de trabalhadores, salvo engano... Deixa eu achar elas aqui. Tá aqui embaixo, tá vendo? A rota de trabalhador. Vamos pesquisar ela. Custa R$1.500 para pesquisar. Mas eu acho que é uma boa ideia. Vamos pesquisar ela aqui rapidinho. E deixar as coisas acontecerem. Ok, galera. Rota de trabalhador pesquisada com sucesso. E agora eu tenho que criar duas rotas de trabalhadores. E atribuir pelo menos um trabalhador a cada rota. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos em logística. Vamos no rotinamento de trabalhadores. Eu não sei exatamente para que serve. Tem uma rota para trabalhadores. Trabalhadores distribuídos e dão uma rota. Automaticamente vão consertar apenas objetos quebrados. E não irão aceitar solicitações de construção. Então, tá aí, né? Para que eles servem. Vamos adicionar uma rotinha. Complicou, né? Complicou. Deixa eu pensar como é que a gente vai fazer isso aqui, galera. Galera, criei duas rotas aqui. As duas rotas estão no vermelho. Tá vendo? Em particular, essa rota aqui de baixo é que é muito mais trabalhadoras. Até por enquanto é a vida. É o que a gente tem para hoje. Eu não vou me estressar muito com essas rotas aqui, não. Então, tem essa e essa aqui, né? São rotas que andam bastante, tá vendo? Se eu colocar dois trabalhadores aqui, não seria nem de perto o suficiente. Se eu colocar dois aqui também, não seria nem de perto o suficiente. Não ficaria nem amarelinho. Enquanto tá ok, eu não vou contratar mais pessoas para fazer isso, não. Por enquanto, tá de boa. Deixa isso aí dessa forma, né? Lembrando que agora eu tenho o diretor que vai... Acho que eu não tenho ninguém entrando ali, inclusive. Deixa eu até olhar. Eu realmente acho que eu não tenho ninguém. Ah, eventualmente tem alguém que entra ali. Olha que pilantra maldito. Expulsa o cara aí. Tá zoando, pô? Sai daqui. Influenciando minhas crianças aqui, porra. Ah, tá bom. Isso pro seu cara. Eu quero ver se isso aqui vai ser consertado automático ou não, né? Vamos ficar de olho aqui. Galera, olha o carinha aqui, ó. Entrou ali. Achou o negócio. Consertou. Yes! Gostei. Beleza. Funciona. Então, agora eu tenho o vice-diretor que vai automatizar o trabalho de alocar os desordelos e tudo mais, né? E eu também tenho essas rotas aí de conserto que, enfim, não são as melhores rotas possíveis, mas são rotas que estão funcionando pra mim e eu já tô feliz com isso. Ah, galera, antes de pegar qualquer coisa, né? O que eu quero fazer, tá? Que eu queria muito aqui já fazer. Eu vou pegar esses esfregões de microfibra aqui, porque aparentemente eles vão melhorar demais a velocidade que esses caras fazem a limpeza, né? Então, eu vou pegar. É bem caro. Vocês viram, né? Bem, bem, bem caro. Mas eu acho que vai valer a pena, tá bom? Vamos pegar aquilo lá. Vamos juntar uma grana. Vamos deixar as coisas acontecendo. Galera, acabei de pegar uma manha muito legal. O que que acontece? Eu não tô fazendo nada, né? Aparentemente, todas as nossas coisas aqui estão automatizadas. Já fiz tudo o que eu deveria fazer. Então, tá tudo muito feliz pra mim, certo? Então, o que que eu fiz, galera? Eu fiquei de olho nas entradas, né? E ficando de olho nas entradas, eu vi aqui, ó. Dois pilantras pegando, tá vendo? Vamos expulsar esses caras. Vamos ver se vai funcionar. Cadê o meu vigia? Expulsou um. Cadê o outro? Expulsou o outro lá, por favor. Expulsou o outro. Tranquilo. Yes! Então, agora, o esquema é só ficar de olho aqui nas entradas. Galera, de novo, olha só. Peguei eles entrando aqui, ó. Tá vendo? Expulsa um. Expulsa o outro. Vai lá, vigia. Primeiro ele vai expulsar esse, provavelmente. Foi o primeiro que eu dei a ordem. Depois vai nesse. Expulsou. Yes! Sou o craque expulsador de pilantras. Ok, galera. Olha só. Infelizmente, nossos estudantes começaram a reclamar que eles não estão conseguindo pegar comida, tá vendo? Isso é bem ruim. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu estou expandindo, neste momento, a nossa área aqui da cantina, né? Vou pegar a cantina aqui. Vamos expandir ela aqui. Tranquilo. Então, isso aqui virou uma cantina gigante, certo? Vamos colocar mais alguns objetos aqui de cantina também. Cadê? Cantina, por favor. Vamos colocar algumas mesas aqui. Eu tô pensando. Um, dois, três. É, dá pra eu fazer assim. Então, vamos colocar uma aqui. Dá pra eu colocar espaço? Infelizmente, não. Vou fingir que é tudo junto assim mesmo. Três. Pronto. Um, dois, três. Por enquanto, isso aqui tá ok. A gente coloca um, dois, três bancos aqui. Bancos assim. Pra mim, então, mais do que... Ok. Ah, sua grana tá acabando. Eu sei. Ah, e eventualmente eu trago essas coisas aqui pro meio, né, galera? Não vou fazer agora, simplesmente porque ficou sem grana. Mas o fato é que a nossa cantina aqui foi extremamente ampliada, né? Nós temos muito mais lugares pra eles assentarem aqui. Mas, de repente, o que nós precisamos aumentar é exatamente o balcão de comida. Vou colocar eles na diagonal aqui, ou então mesmo assim. Alguma coisa nesse sentido aqui. Só pra fazer sentido, né? Mas repara, galera. Viu só? Realmente tava faltando aqui espaço pra gente. Inclusive, talvez não seja uma má ideia. Continuar colocando mais aqui, galera. Colocar mais uns aqui. Um, dois, três. Ah, acho que tá colocado errado. Não, não tá, não. Ó, guardado. Acabou a grana. Ah, tudo bem. Deixa a galera pegar aquilo ali. Tranquilo, tranquilo. É, eu vou precisar esperar passar mais um dia, galera. Não tem jeito pra conseguir colocar mais bancos aqui. Ah, isso aqui lotado, assim, não ficou legal, né? Não ficou tão bonito. Eu deveria ter dado um espaço entre eles. Alguma coisa assim. Desse jeito aqui não ficou legal, não. Talvez, eventualmente, a gente modifique isso aqui um pouquinho. I don't know. Galera, a cantina ficou assim, ó. Eu coloquei mais dois balcões aqui, tá vendo? Um balcão de pega-prato aqui. Então, ela ficou centralizada nesse ponto. Poderia ter trazido pro meio? Poderia. Mas aqui eu deixei espaço pra colocar pelo menos mais um de cada e ainda conseguir subir. Ah, não é a melhor cantina do mundo. Eu confesso que tá um pouco desorganizada, eu diria. Mas pelo menos eu acho que vai comportar todo mundo agora. Vamos aceitar isso aqui. O que que tá rolando? Um dos estudantes retorna com uma doação. Você precisa ganhar mil ou cem de prestígio. Cara, vamos pro prestígio. Porque dinheiro não tá sendo exatamente o problema aqui. Eu cumpri a missão aqui de ficar 24 dias seguidos positivos, né? Com fluxo de caixa positivo. E isso a gente tá conseguindo. Então, eu estou bem feliz aqui com o que a gente tem, né, galera? E além disso, eu peguei o subsídio aqui de melhorar as nossas merendas, né? Então, estou pesquisando aqui plano de nutrição. E depois nós vamos melhorar isso aqui, galera. Não precisa me preocupar, porque em teoria tem alguém que passa aqui e conserta, tá? Em teoria. Então, o plano de nutrição foi pesquisado. Rolou guerra de comida de novo. Ah, dá pra parar com isso, hein? Então, o plano foi, né? E agora eu tenho que colocar ingredientes em superior. Pra fazer isso, eu tenho que vir aqui. Eu tenho que editar a nossa cozinha. E, salvo engano, colocar aqui como superior. Eu vou gastar um pouco mais de grana. Mas isso vai valer a pena, porque cumpriu nossa missão e a gente fez uma grana, né? Ok. A eficiência disciplinar, isso aqui é dos vigias, né? Vamos pegar isso aqui, galera, porque eventualmente a gente vai precisar. E evoluir os vigias no máximo também não é uma ideia, porque eles vão começar a expulsar os pilantras, né? Os malandros ali, por conta própria. Ah, cadê os vigias? Aqui. Eventualmente ele consegue expulsar automático, tá vendo? Então, vamos aqui com rota de vigia. Talvez vigias mais rápidas não seriam ruins, mas enquanto tal, tá ok. A galera tá sofrendo bullying, isso não é interessante. Ninguém consertou aquilo ali ainda, que também não é interessante. Let's go. Galera, chegou o momento da gente criar nossas rotas de vigia, tá? Então, o rotinhamento do vigia. Vamos adicionar uma rota. Em particular, né? Tem uma coisa aqui que a gente pode fazer, que é basicamente vir aqui na ponta, entrar no banheiro, entrar no outro e vir aqui pra outra ponta, né? Eu gosto... Só até aqui, talvez. Só até aqui, talvez, pra ele ficar feliz. E aqui voltar. Pronto. Legal? Então, um vigia vai ficar aqui. O outro vigia, ele vai ficar... Ele vai vir aqui. Vai entrar... Vai entrar aqui. Vai entrar aqui. E acabou. E aqui ele volta. Legal. E aqui ficou outro vigia. Tá bom, galera? Eu não tenho esse outro vigia. A gente vai ter que contratar... Meu Deus do céu. Vou contratar mais dois vigias aqui, pra ter um solto, né? Vamos editar as rotas aqui. O treinamento de vigia... Na verdade, nem editar. Eu simplesmente quero colocar uma pessoa aqui. Pronto. A gente ganhou a grana ali que a gente tinha pra pesquisar os vigias. Vamos ver mais o que dá pra pegar. Mas por que eu coloquei esses caras nessas pontas, galera? Porque essas pontas, elas... São as pontas onde realmente eu acho desordeiros e coisas desse tipo. Nosso primeiro professor terminou o treinamento dele. Que é maravilhoso, né? Quer dizer que no próximo dia vai ter outro professor que vai terminar. Também é muito bom. Galera, acabei de pesquisar aconselhamento aqui. Eu peguei o subsídio aqui, tá? Pra contratar um conselheiro. Então, vamos pegar o conselheiro aqui. Que é uma das últimas coisas que faltam. Vou colocar o conselheiro aqui. Beleza. Eu já tinha feito ali também o lugar dele. Habilitamos um monte de coisa, tá vendo? Legal, né? Então, um monte de coisa. E agora, nós também terminamos nossa missão ali, né? Agora, nos relatórios, na desordem, nós podemos sempre levar as pessoas para o aconselhamento. Tá vendo? Por enquanto, eu só posso ter um aconselhamento por vez, certo? Isso mesmo, né? Acho que basicamente é isso, galera. Acho que basicamente é isso. Certo? Acho que é isso. Enfim, a galera vai se aconselhar lá. É isso. Ok, galera. Estamos chegando no final do todo dia aqui do nosso terceiro ano, né? Terceiro ano letivo. Nós tivemos agora 160 alunos de uma vez só. Então, estamos nos preparando aqui para o que vão ser os exames finais. Já dei uma olhada nos relatórios aqui. Galera, eu tive muitos problemas nesse ano letivo, tá? Em particular, uma pessoa não saiu satisfeita com a comida. Não está conseguindo pegar comida. Isso me preocupa um pouquinho. Provavelmente nós vamos ter que expandir ainda mais nossa cantina, ainda mais nossa cozinha, que pode ser o problema na nossa cozinha também, tá? Galera, tem que contratar mais cozinhas e coisas desse tipo. Mas o fato é que, no geral, pelo menos olhando aqui rapidinho, clicando nos alunos e tudo mais, né? Me parece que a galera vai ter uma boa aprovação, tá, galera? Me parece que eles vão ter uma aprovação decente. Olha, sem de história, sem de língua, sem de matemática. Eu, sinceramente, acho que todo mundo esse ano vai passar, né? Com tudo, eu vou mostrar isso para vocês no próximo episódio. Então, agradeço quem acompanhou até agora. Muito obrigado mesmo por ter me assistido. Espero vê-los no próximo episódio de Academia School Simulator. Deixe aquele like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.